Salve rapaziada aí, voltando pra vocês com mais um vídeo do canal aí, e agora são as batalhas, são as batalhas É, na classificatória a gente ficou aí em sexto, sétimo lugar, então o que acontece, agora vamos pras batalhas E eu vou lá agora ver com quem que eu vou me batalhar, ó, vou batalhar com o Márcio Trindade, é um chevette Vou lá trocar uma ideia com ele, galera, bora lá, bora bora, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Isso aqui é modelo, viu, tamo junto, o BMW tá top Ó aí galera, ó o chevetão que nós vamos na primeira batalha, ó eu, cara, é que fato, ó, você tá doido Mas Trindade é ele, a primeira batalha é eu e você, parceiro Pega, leva, que mais vai ficar por isso Isso aqui é modelo, chevetão com o BMW, viu, bora, bora Só isso aqui, por favor, vai falar A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, primeira batalha contra o Márcio Trindade aí, a gente passou Agora vamos para o top 16 aí É, eu vou ver com quem que eu vou andar aí Vou ver se eu vou lá fazer a matéria assim com ele aí pra vocês aí, viu? Bora, bora, bem, o Zona tá top Aqui o modelo vai ser sido Eu tô andando com os pneus 16 ainda Mas logo, logo nós vamos colocar aqui esse daqui, ó Logo, logo nós vamos colocar esse aqui Mas não tá nada aí pra frente Aqui o modelo, bora Bem, vamos lá, tá que leve, velho Olha lá, aquecendo, entendeu? Olha aí, galera, ó Agora nós vai com o Eugênio, fi Agora, ô Aí, aí deu ruim pra mim, Eugênio Aí eu perdi agora, velho Aí você... Ô, velho, aí você... Então, amanhã, deixa eu vetar um de novo contra o BMW, galera Compa aí, já deixa Já deixa o like do vídeo aí, daquele modelo Top 16 contra a Gênera Isso aqui é modelo, fi É, fi Bora ver isso Também aí, Max Power aqui Que modelo Aí, galera Pois é, não foi dessa vez Era o Eugênio aqui Graças a Deus Valeu, hein, cara Eu tô certo Valeu demais Obrigado demais pela volta aí, Júlio, Marcelo Você sabe que vai estar desde o começo aí Primeira vez da entrada da BMW Respeito demais vocês, viu? Vota top Top isso, gosto demais Valeu, galera Passamos pra oitava aí, viu? Tamo junto e bora Bora ver o que é que vira Agora nós vamos pegar a pedreira, hein? Agora nós vamos pegar a Gabriel Ramário Ou alguém aí, velho Você tá doido Bora, bora, galera Aqui é modelo Rapaziada Próxima batalha aí Eu contra o Rayan Olha aqui o mais fez, filho Jacarepa, para com ele É, Rodrigo Ô O que você fez na vida, papai? Eu Deve ser Não, mas que bonito, hein? Vai lá Eu vou dar com o Rayan agora Bora ver E aí, Rayan Agora deu ruim pra mim, hein, pai Deu ruim pra mim É, né? Se você tem a ferramenta, tenha tocado, eu não tenho a ferramenta Não, para, Rayan Você tá tocando demais É semifinal, é? É, foi o nosso sonho, né? É semifinal Quarta de final Já passamos das quartas Passamos? Lógico, semifinal Semi? Lógico Então nós tá longe demais, velho É, hein? E pra mim, Marinho Perdendo nós dois, não regalou Você tá doido? Valeu aí, Rayan Agora é nós dois, né? Boa sorte, não tem perdido qualquer coisa Já estamos brincando Ah, é de jeito Também em casa Você não vai querer me bater, não, né? Não, não Só fazer certinho Nem passar a ferramenta Não, estamos brincando Federico Barbosa e Edson Afraço da Marraia Federico Barbosa e Edson Afraço da Marraia Agora a gente finaliza essa E vamos pros top 4 Vamos pros top 4 E vamos pros top 4 upsetting Vamos pros top 4 E vamos pros top 4 E vamos pros drop 3 Dentro Oussia W Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí, já fica ali, já falei. E aí, já falei. E aí, já falei. E aí, já falei. Só no, tipo assim, no vulto mesmo ali. Só tenho que agradecer a Deus aí, nessa etapa aí, né? Cara, muito top, mas muito top mesmo. Assim, a primeira disputa da BMW, cara, a BMW ficou do jeito que eu queria, que é um carro constante, um carro que não dá defeito, um carro que, cara, topíssimo. Ela lutou, colocou o trem bem montadinho, tudo na conexão ali, o carro ficou maravilhoso, cara, topíssimo. Câmbio sequencial, sem palavras. Embrenagem da Ceramic Power também, sem palavras pra ela. Agradeço a Ceramic Power, também é parceiro minha aí, né? Então, o que acontece? E, bora pra entrega dos prêmios aí, tá, galera? Bora, bora. Federico, eu ganhei dele. E ficamos em terceiro, filho. Vou mostrar o troféu pra vocês. E, bora pra entrega dos prêmios aí, tá, galera? Bora pra entrega dos prêmios aí, bora pra entrega dos prêmios aí. Bora, bora, hein? Levanta o braço do ganhador! Graças a Deus, tem uma a gente, bate no altercouço, faz mal, todo mundo. Eu, eu, esse aqui que eu cornetando ele, cornetando, desculpa. É! Caralho, vamos para trás.